Bora pra análise sem spoilers do novo filme do Woody Allen, o Festival do Amor. O filme vai estrear agora no dia 6 de janeiro e a gente já teve a oportunidade de assistir o filme A Convite da Imagem Filmes, então a gente já quer deixar o nosso agradecimento aqui à Imagem Filmes pela oportunidade de a gente preparar esse vídeo aqui pra vocês saberem a nossa opinião sobre o filme. Bom, e aqui nesse filme a gente acompanha ali a história do casal, né, que é o Mort, que é um ex-professor de cinema, e a Sue, que faz publicidade, os dois eles estão viajando aqui pra Espanha pro Festival Internacional de Cinema de San Sebastián. Só que aí durante a viagem o Mort, ele vai desconfiar que a Sue, a esposa dele, tá tendo um caso ali com um cineasta francês. E a gente é suspeito pra falar do Woody Allen, né, porque a gente adora os filmes dele, né. E esse novo filme aqui tem bem a pegada que ele costuma dar nos filmes, né. A gente tem um protagonista que reflete muito aquela personalidade do Woody Allen, um cara ali complicado, cheio de neuroses, ali cheio de desconfianças com relação a ele mesmo, aos outros. Isso a gente vê muito aqui no Mort. E aqui a gente tem um roteiro muito inteligente, né, com aquele humor muito sutil. A gente já começa o filme dando umas gargalhadas ali, o filme ele realmente, ele é muito bom nesse aspecto, né. Eu gosto muito desse tipo de humor. Mas a gente tem que falar o seguinte, nesse caso aqui, a gente tem um problema do roteiro que ele não evolui muito ao longo dos três atos do filme. O filme, ele tem uma temática ali que nos prende bastante, a gente fica o tempo inteiro em dúvida, com a mesma dúvida que o protagonista, mas no segundo e terceiro ato a gente tem uma repetição de uma fórmula aqui, uma repetição das cenas e faz com que o roteiro então não evolua muito, né. Isso eu acho que é um aspecto que o filme poderia ter trabalhado um pouco melhor. Ainda assim, né, é um filme muito gostoso de assistir pra quem é amante de cinema como a gente, né. E como protagonista também, porque ele era um professor de cinema, o filme ele é repleto aqui de referências de clássicos do cinema. Tem alguns momentos ali, já a primeira referência que a gente tem é muito parecido com o início do filme Cidadão Kane, né. Ali a gente começa a ver aquele portão de ferro, tudo em preto e branco, com um casarão. Pra quem viu Cidadão Kane já vai sacar qual é que é a cena. E a gente tem várias outras referências do cinema também. Tem homenagem ali ao Persona, o sétimo selo do Bergman, o anjo exterminador do Bunuel, o acossado do Godard, Jules e Dean do Truffaut, tem vários e vários clássicos do cinema que tem referências aqui nesse filme. E outro aspecto muito bem trabalhado pelo Woody Allen, que também é um roteirista aqui, né, aquelas críticas a crenças e valores, a crítica sutil que ele faz sempre a questões muito atuais da sociedade moderna. E a fotografia também tá muito bem trabalhada, né, a gente viaja junto com os personagens aqui, o Woody Allen explora bastante aqueles ambientes abertos de San Sebastián, aqueles cenários muito bonitos assim da Espanha, a gente se sente como viajantes aqui no filme também. A atuação do Wallace Shawn também tá muito boa, a gente logo cria um vínculo com esse personagem, e a gente cumpra bastante as dúvidas e as inseguranças desse personagem, e isso é um aspecto muito forte do filme. E apesar de ter esses problemas de roteiro que a gente comentou com vocês, é um filme que ele ainda assim é muito acima da média de filmes que tem sido lançados aí nos últimos meses, mas na minha opinião não é dos melhores filmes do Woody Allen, apesar de ser um filme muito bom, né. Então a nossa nota pro filme Festival do Amor é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês, dê um like nesse vídeo pra ajudar aqui o canal, não deixem de se inscrever no canal do Bulldog Nerd também, e até a próxima!